Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Vivi, eu sou gerente criativa do Cartoon Network e eu sou a criadora do Toontubers. A gente teve uns problemas técnicos. Alguém aqui conhece o Toontubers? Muito bem, quem não conhece vai conhecer hoje. Toontubers é uma série nova do Cartoon Network, que é a nossa primeira série de gameplay. Então, a gente pegou o Rigby e o Mordecai de apenas um show e a gente transformou eles nos nossos gamers no YouTube. E, é, parece estranho, porque a gente tirou um personagem do universo dele e trouxe para o universo real, mas a gente fez isso mesmo. E, na real, na real fazia muito sentido, porque a galera, a nossa audiência, os nossos fãs, é o que eles estão consumindo hoje em dia, é gameplay. Eles adoram, eles adoram jogar e eles curtem muito. É um formato muito legal, é um formato de conteúdo muito legal. E aí, o que a gente viu é, a gente tem que oferecer algo parecido para essa galera, o que eles estão consumindo, por que a gente não faz uma série dessas para a gente? E aí, a ligação, na verdade, com apenas um show foi automática, não só por causa do lado gaming da propriedade, que tinha a ver. Então, quem gosta de apenas um show, gosta também de gaming. É que não é aquele negócio da Amazon, quando você compra uma coisa, né? Se você gosta desse produto, provavelmente você também vai gostar desse produto. Então, a gente pensou nisso um pouco, né? Quem gosta de apenas um show, também gosta muito de jogo, enfim. E tem isso muito forte na propriedade de apenas um show. Mas a personalidade do Rigby, do Mordecai, também tem tudo a ver com o YouTube, né? Se os nossos personagens fossem reais, com certeza o Rigby e o Mordecai estariam tentando ganhar a vida no YouTube sendo youtubers. Então, foi meio que esse o pensamento, né? Essa série, essa ideia, ela surgiu bem esquema apenas um show. Foi num dia de procrastinação total, em que eu estava no YouTube vendo várias coisas. Aquela espiral doida que você entra no YouTube, que você começa a assistir um monte de coisa bizarra. Você não sabe como você chegou em barcos afundando no Alasca, né? Então, foi num dia desses. E aí surgiu a ideia, aí eu conectei os pontos, assim, de, pô, peraí, por que a gente não faz isso? Mas, no começo, foi, assim, o Tutubers teve uma infância bem traumática, na verdade. Porque, no começo, quando a gente fez o pitch para o canal, a gente já não tinha mais recursos, já não tinha mais muito dinheiro disponível naquele ano. E, para falar a verdade, o vice-presidente do canal, no começo, ele não acreditou muito. Ele só viu o problema, ele só trouxe dificuldades para a gente. Era algo diferente, né? Era assustador, a gente estava quebrando várias regras. E aí a gente teve que batalhar um pouco, a gente fez um pilotinho, ele não ficou muito feliz com o piloto. Mas a gente convenceu, conseguiu fazer um pitch um dia lá do jeito certo, a gente convenceu ele. E aí a gente falou, ó, vamos fazer o seguinte, você dá para a gente só o valor de dinheiro que precisa para a gente poder gravar os talentos de voz. Porque era a parte que a gente não tinha como fazer. Se fosse assim, ia ser Portubers, né? Ia ter que ser eu e mais alguém fazendo, não ia fazer sentido. Então, os talentos de voz a gente precisava, era essencial para o projeto. O resto, a gente tomou a bronca, a gente faz. Só que foi uma coisa meio assim, né? Perdemos totalmente, muitas noites de sono. Porque a gente não sabia fazer nada do que a gente estava falando para o canal que a gente ia fazer. A gente sabia editar mais ou menos, a gente não sabia animar. Então, foi totalmente na loucura que a gente ofereceu, tá? A gente faz. E aí, na verdade, foi uma coisa que, na minha opinião, foi a melhor coisa que, na verdade, podia ter acontecido para o projeto. Porque a gente descobriu que existe uma liberdade muito grande nas suas limitações. Então, o que a gente fez foi olhar para o Tuntubers e pensar o que a gente sabe fazer e o que a gente consegue fazer para executar essa ideia. E não o contrário, o que a gente precisa para poder fazer. Então, quando a gente estava na fase de desenvolvimento da ideia, a gente pensava, por exemplo, que a gente tinha que ter o Rigby e o Mordecai animados no episódio. Se eles não estivessem lá em loop animados, a galera não ia entender que eram os dois personagens jogando. E, na verdade, a gente estava errado. Porque o que a gente conseguiu executar, a galera conseguiu entender que eram os dois personagens jogando. Entendeu? Independente de não tê-los na tela. E, na verdade, animar os dois personagens na tela ia totalmente inviabilizar o projeto. A gente não ia ter como, no tempo de produção, valor de animação, conseguir colocá-los animados. Então, essa liberdade fez com que a gente desencanasse do que a gente está acostumado a fazer para o Cartoon Network e para o canal e pensasse totalmente diferente. E pensasse, na verdade, para o meio que a gente estava criando, que era o YouTube. E olhar o que aquela galera está fazendo. E, na verdade, o fato que a gente estava fazendo mão na massa fez a gente entender por que é daquele jeito. E essa linguagem simplificada, na verdade, virou a linguagem que a gente usa até hoje, mesmo agora, que a gente tem um incentivo do canal e recursos, e a gente tem uma produtora por trás ajudando a gente a trabalhar. Essa linguagem simplificada do Toontubers continua a mesma. Porque é uma linguagem muito mais autêntica. É uma linguagem que você consegue se relacionar, que você conseguiria sentar no computador e fazer. E, ao mesmo tempo, ao invés de você estar ali naquele esquema distanciado do personagem assistindo ele jogar, na verdade, você está vendo o que ele está sentindo. Então, essas piadas conectam emocionalmente a audiência com o que eles estão vendo. Então, a gente está pegando um material que não é do Cartoon Network, porque a gente joga, alguns jogos são nossos, mas outros jogos, a grande maioria dos jogos são de third party. São da Blizzard, da Ubisoft, são dos game developers. E a gente transforma esse vídeo também num visual Cartoon Network. Porque a gente está colocando as coisas que o Rick e o Mordecai estão falando, estão brincando, estão sentindo dentro do gameplay. E a gente só conseguiu, na verdade, descobrir isso, porque a gente sentou, a gente não tinha recurso para fazer a animação e a gente teve que inventar um jeito novo de deixar o episódio com a cara do Cartoon. E essas coisas assim, essas piadas acabam virando umas piadas que todo mundo consegue se relacionar. Então, você está jogando Overwatch, tem sempre aquele momento que o cara, que você entra no mapa sozinho, cadê o time? Ou tem sempre, a gente teve um momento que a gente realmente perdeu o episódio do Toontubers, a gente perdeu todo o gameplay, a gente teve que começar do zero. Então, vai virar piada. Então, acaba trazendo essa autenticidade legal, que é o que a galera busca quando está assistindo coisa no YouTube. E a gente usa até hoje, começou realmente no esquema zero reais. E aí, a primeira lição que a gente aprendeu com esse processo todo do Toontubers, que, na verdade, é realmente criatividade e não dinheiro que resolve os seus problemas. Não teve uma pedra no meio do caminho do Toontubers que a gente resolveu pedindo mais dinheiro. Até mesmo porque no começo não tinha, era só o dinheiro dos talentos de voz e acabou. Então, a gente tinha realmente que se virar com zero reais. E aí, não tem nada melhor, né? Criatividade, na verdade, é solução de problemas. O cord da criatividade é isso, né? Você tem um problema e você tem que solucionar. Então, foi a primeira lição. E, na minha opinião, o que eu sempre falo para todo mundo é que não ter dinheiro na primeira etapa do Toontubers foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Provavelmente, o projeto seria... A série teria outra cara se a gente já tivesse começado com dinheiro e pudesse colocar a animação original no meio e tudo mais. Não teria essa autenticidade, essa rawness que tem, né? Uma segunda coisa que separa muito o nosso gameplay dos demais gameplays é o storytelling. Um dos medos grandes que a gente tinha quando a gente começou a trabalhar no Toontubers é que a gente estava tirando os personagens do universo deles, a gente estava quebrando a carta-parede animal e eles não iam jogar só jogos de dentro do universo deles em 8-bit ou jogos do cartoon. O primeiro gameplay do Toontubers foi Overwatch da Blizzard. Não existe no universo deles. Então, o nosso medo era... Os fãs da série, os fãs do cartoon, principalmente as crianças, eles vão olhar e falar, mas a primeira pergunta, não existe esse tipo de jogo no universo de apenas um show? Então, a gente tinha muito medo da série ser rejeitada logo de cara por causa disso, porque não ia fazer sentido com o universo dos personagens. E é uma coisa bem instintiva mesmo, quando algo não faz sentido dentro da história, não é racional que você se distancia da coisa, é um instinto. E aí, o que a gente apostou foi, talvez se a gente trouxer eles de volta, proteger o gameplay numa bolha de storytelling, não vai ser tão estranho. Se a gente fizer o nosso gameplay, não sobre a jogabilidade do jogo, como são geralmente a maioria dos gameplays, mas sobre algo que o Rigby e o Mordecai estão vivendo e querendo fazer naquele jogo, a gente vai proteger o personagem dentro do universo deles e não vai causar estranheza que eles estão jogando um jogo de 2017 e não um jogo de 1980 e pouco. E, na verdade, deu certo. Foi um instinto nosso, mas deu certo. Então, como que funciona essa bolha protetora de storytelling que a gente coloca o Rigby e o Mordecai? A personalidade deles define como eles vão interagir com o conteúdo do jogo. Então, quando a gente está jogando, a gente está o tempo todo com o pensamento de o que os personagens fariam com esse jogo. Eles brincariam com o que? O que eles tentariam fazer acontecer? Como que eles iriam reagir a isso que está acontecendo? Então, a personalidade deles define muito do que a gente vai colecionar para o episódio. O jogo é usado como um background da história. Então, não é sobre a jogabilidade do jogo, é, na verdade, sobre... É meio que o pano de fundo mesmo do episódio. Se você pega um episódio de tutubers, você assiste, a propriedade maior ali é apenas um show e não o jogo, necessariamente, que a gente está jogando. A gente dá... A gente mixa a realidade com a ficção. Então, a gente faz um balanço de memes e gifs e vídeos virais que estão rolando na internet. A gente coloca a cara dos nossos personagens, mas a gente coloca as coisas que a galera está assistindo e curtindo para todo mundo se identificar, para quem está assistindo se identificar, mas a gente mistura com piadas do universo de apenas um show. Então, às vezes, a gente faz até brincadeiras com coisas que aconteceram nos episódios e a gente evolui aquela história dentro do gameplay. E a parte mais importante é a intenção dos personagens que cria um arco dramático. Então, quando a gente define sobre o que vai ser aquele episódio, aquele é o momento que a gente acha um fio condutor que vai fazer o episódio ter começo, meio e fim. Ou o que a gente vai definir que vai virar meio que uma seriezinha dentro do próprio Tuntubers e que vai ter continuação, e o episódio 2 e o episódio 3. Eu vou mostrar alguns exemplos. Então, essa intenção dos personagens, o que eles querem, e geralmente é oposta, então, o Rigby quer fazer uma coisa e o Mordecai não aceita, ou vice-versa, é o que dá o fio condutor do episódio. Então, por exemplo, alguns dos arcos que a gente já fez, ou ainda estamos fazendo no Tuntubers, é a gente teve um Tuntubers de Minecraft, que a gente fez meio na pegada de um National Geographic. Foi o Tuntubers do espanhol que a gente fez isso, da América Latina. Então, a gente fez com a Lina. Então, ela, e o esquema todo da Lina, ela é super boa em jogar Minecraft e achar esses personagens super místicos, super, assim, escondidos dentro do universo do Minecraft. Então, a gente fez um episódio de National Minecraft com ela. O episódio de Overcooked foi um episódio do Rigby's Kitchen. Ele ficou tão nervoso que ele tinha que cozinhar tudo ali que ele virou meio que o Ramsey ali, ficou todo mandão, então, virou um episódio de Rigby's Kitchen. A gente tem a série do The Sims, que é apenas um reality show, que a galera, na verdade, pode votar. A gente usa os cards do YouTube para a galera votar em quem eles querem que saia da casa. E aí, a gente tira o personagem da casa, grava o gameplay e no próximo episódio, o personagem que eles votaram para fora da casa não está lá. Então, a gente tem o nosso reality show ali, tem os personagens que é o Rigby, o Mordecai, dentro do The Sims. E, inclusive, a gente está fazendo uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E agora, o arco, na verdade, que a gente está começando hoje, no episódio de hoje, que é o episódio do Dragon Ball FighterZ. E, na verdade, a gente transformou, a gente está colocando agora esse arco do Black Rigby e do Black Mordecai. Então, eles desvendaram uma dimensão em que existe... uma dimensão que não existe Tuntubers. E lá, dessa dimensão, veio o Black Rigby e o Black Mordecai. E eles vão tentar derrotar o Rigby e o Mordecai da nossa dimensão. E, na verdade, esse arco vai levar até o final dessa temporada, da terceira temporada, se o Black Rigby e o Black Mordecai vão conseguir destruir, e acabar com o Tuntubers na nossa dimensão. E tem muita coisa que a gente faz, assim. A gente adora... Lá no cartão, a gente é bem besta. Então, a gente ri da mesma piada várias vezes. E aí, obviamente, a gente faz isso com o Tuntubers também. A gente repete muitas das piadas que a gente desenvolveu. Até mesmo porque repetição é uma coisa que conecta, que familiariza e que traz audiência para perto. Então, acontece uma coisa, você sabe que vai vir. Quando você assiste muito o Tuntubers, você sabe que vai vir um Tuntubers Quiz. Ou você sabe que vai vir um Tuntubers Alerta. Você sabe que vai vir esses segmentos que a gente repete nos gameplays. Então, isso conecta a galera muito com a propriedade. E aí, volta e meia, a gente vai... Achando uns novos. Então, nos últimos gameplays, a gente iniciou o silêncio épico. Que é quando alguma coisa acontece que um dos personagens fica puto. E aí, a gente realmente deixa um silêncio na tela com imagens e o personagem por muitos minutos. Mas, assim, aqueles bem desconfortáveis que você tem que passar, entendeu? Porque são muito... Então, do Mordecai, é meio que no espaço e na floresta e no Rigby, é pagando boleto. Você lê isso épico. Então, a gente faz muito isso. E essas repetições acabam virando as nossas catchphrases. Todo personagem tem catchphrase. Joey, how are you doing? Que fica, né? Fica com você. E para o Tuntubers, além das catchphrases, e o Oh, do Rigby, do Mordecai, a gente faz isso no vídeo também. E a regra dos três, né? Que a gente usa muito no Tuntubers também e sempre funciona, né? Você faz uma piada três vezes e na quarta vez você entrega o punchline. Ou você repete a mesma coisa três vezes, na terceira vez a pessoa já começa a dar risada porque ela já está esperando, ela sabe que vai vir. Então, a gente também usa bastante essa técnica nos episódios. E uma coisa que a gente faz muito é criar, volta e meia, novos personagens. Então, o mais conhecido é o narrador esportivo desnecessário, que, na verdade, é o Otávio Neto do EI. E ele é maravilhoso. Ele veio sem querer no primeiro episódio, na verdade, de Overwatch, porque estava muito vazio, então precisava de alguém. Então, falava, vamos colocar um cara narrando desnecessariamente como se fosse uma partida de esporte, mas, na verdade, é Overwatch. E aí virou o personagem, ele entra, o Rigby e o Mordecai odeiam ele. A gente começou a brincadeira com o curso de workshop de como narrar desnecessariamente da maneira certa. Então, assim, inclusive está até crescendo aí que talvez a gente vai ter, eventualmente, até um concurso aí para achar um segundo narrador esportivo desnecessário para a série. E aí a gente tem alguns outros personagens também. A gente tem o narrador de dublagem desnecessário, agora a gente vai ter o Black Rigby e o Black Mordecai. Então, a gente volta e meia vai trazendo novos personagens também para popular esse universo. E uma ferramenta que, na verdade, é uma ferramenta de storytelling, mas para a gente virou uma ferramenta muito grande de engajamento, é o nosso salve, que é o momento que a gente quebra a quarta parede animal, a gente tira a tela de proteção dentro da audiência, os personagens, e os personagens falam com as crianças, falam os nomes, dão oi, respondem alguma coisa que eles mandaram nas mensagens. e, na verdade, nasceu totalmente sem querer. Eu vou mostrar um vídeo para vocês do episódio em que o salve nasceu. Precisa do som. Desculpa, está sem som, galera. Será que eu vou dar uma pausa aqui? Vocês estão colocando o som aí? Vão? Tá, deixa eu tentar. Vamos tentar de novo. Vocês não estão escutando, né? Não? Estou nesse chão gelado para chegar no maçã. Agora vai. Desculpa, galera. Agora vai. Eu queria entender uma coisa. Todas essas pessoas pediram Five Nights at Freddy's. E agora, por causa disso, nós estamos aqui, nos arrastando nesse chão gelado para chegar numa sala sinistra e tomar mais susto. Uma apertada de botão e um respiro por vez, que é assim que se passa essa fase. Hashtag fica a dica. Eles querem que eu grite, mas eu não vou mais gritar porque agora sou um guaxinem cheio de controle emocional. Parece que você está tomando um tempo muito. Por favor, procede tão rápido e tão quieto como possível. Cala a boca, Mike! Onde eu estava mesmo? Em um guaxinim cheio de controle emocional. Pois é. E todas essas pessoas, repito, todas elas pediram para a gente sofrer. E esse cara aqui pediu um salve. Salve. A gente fala até que o segmento podia ser chamado o segmento Eduardo Guerra, né? Porque foi ele que pediu um salve. Foi usado no momento para liberar a atenção ali, para fazer uma piadinha no meio da atenção. e a partir desse episódio, a gente começou a receber enxurrada de salve e todo episódio que a gente coloca salve tem mais engajamento do que os outros episódios. A gente já fez salve como Star Wars, a gente cantando a música de Star Wars como salve. A gente já fez todo tipo de salve. e é a nossa maior ferramenta de engajamento quebrando a quarta parede. E agora a gente vai quebrar a quarta parede ainda mais. A gente está fazendo o Inception da quebra da quarta parede, que é a gente, no último episódio do The Sims, a gente deixou um cliffhanger de que o Rigby está começando a ter um insight, um momento brilhante, um momento mind blow. E ele está sacando que eles estão sendo controlados dentro do gameplay do The Sims. Que tem alguém atrás, tem alguém que existe ali que está controlando. E enquanto ele está falando essa teoria da conspiração dele que ele não é ele, que ele está sentindo que na verdade ele tem um super controle emocional e na verdade alguém está escrevendo ele sem controle emocional, a gente mostra os editores que trabalham no Tuntubers, jogando, tirando um sarro, a gente mostra, a gente filmou a roteirista, enfim, que a gente fez toda essa brincadeira de que eles estão começando a sacar. E aí um spoiler é que no próximo episódio do The Sims na verdade eles vão comandar a galera do Cartoon Network. Então eles vão jogar The Sims com a galera do Cartoon e dominar a nossa vida um pouquinho. Então é mais um arco que a gente está criando para o Tuntubers. E uma das coisas, mais uma lição que a gente aprendeu com tudo isso é que nada disso que vocês estão vendo a gente sabia logo de cara quando a gente começou. A gente tinha um gut feeling que algumas coisas talvez iam dar certo, outras não. Mas em nenhum momento a gente sentou e tipo, é isso e a gente sabe e é assim que a gente vai fazer e vai dar certo. Não. A gente foi aprendendo só na hora que a gente sentou e foi mesmo. E a gente começou a criar esses segmentos. E aí no próximo episódio estava faltando alguma coisa. Ah, coloca aquele segmento de novo. E aí veio essa ideia de, não, pô, sempre que isso acontecer tem esse segmento, sempre que isso acontecer tem essa piada. A gente foi construindo o Tuntubers, a linguagem e o storytelling de uma maneira bem orgânica, na verdade. Então, é uma lição importante do Tuntubers. Chega uma hora que você tem que sair do mundo das ideias e do planejamento e realmente sentar e executar. Porque a sua ideia, o seu projeto está na execução mesmo. Não está só ali no papel. É na execução que você vai encontrar realmente o que ele deveria ser. O processo criativo, vou passar rapidinho assim, mais ou menos, como funciona um processo. Muita gente acha que é assim, na verdade o meu é bem parecido com esse daí. Mas existe um processinho oficial que a gente está acostumado a ouvir, que é primeiro o processo da identificação em que você descobre qual é o problema. Criatividade é solucionar problema. Então, qual é o problema? Geralmente, quando você está meio perdido num brief, é porque o brief não está muito claro de qual é aquele problema. Você não encontrou ainda o problema a ser solucionado e por isso que as coisas não estão saindo. Depois você tem o momento da preparação, que é pesquisa, 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 pesquisa. Você vê tudo que já foi feito, tudo que, enfim, lê bastante sobre o assunto, se aprofunda. Tem o momento da incubação, que é o melhor momento, o momento da procrastinação, que você acha que você não está trabalhando, mas na verdade você está. Porque algo acontece no seu cérebro depois que você fica martelando um tempo entre encontrar o problema, ler sobre todas as coisas, ir atrás de tudo que já foi feito e escrever umas coisas assim, soltas. seu cérebro começa a tentar procurar os pontos. O nosso cérebro está o tempo todo tentando conectar referências. E aí, depois desse processo, a gente tem a verificação. Para o Tuntubers, a gente faz um processo meio parecido com esse para criar um gameplay. Então, primeiro, a gente tem a parte da pesquisa em que a gente escolhe os títulos que a gente vai jogar dentro dos próximos meses, baseado no que está trending e no que a galera está pedindo. Então, às vezes, a gente muda muito o calendário baseado num jogo que começou a trend e muita gente começou a pedir nos últimos episódios. Aí, a partir daí, a gente faz uma experimentação. Então, a gente joga o jogo sem pensar muito no que o episódio vai ser. A gente realmente vive a experiência do jogo, a gente se grava jogando e aí a gente vê as coisas que aconteceram no jogo e que a gente sentiu e a gente anota essas coisas e aí a gente começa a colocar o Rigby e o Mordecai dentro. Porque isso traz uma autenticidade muito grande. A gente viveu a experiência do jogo. Então, quando a gente faz uma piada, a gente não está fazendo uma piada aleatória que não tem nada a ver com a experiência de jogar o jogo. A gente está fazendo uma piada dentro mesmo da experiência. Então, isso faz com que pareça que o Rigby e o Mordecai realmente jogaram aquele jogo e viveram aquela experiência. Depois, a gente faz uma edição base que geralmente tem uns 40 minutos com os melhores momentos. E, em cima dessa edição base é que a gente encontra o arco da história. Então, o roteiro do Tuntubers, na verdade, não vem primeiro. Ele vem depois que a gente já colecionou o material. Por quê? Porque a gente precisa dessa experiência, a gente precisa desse material para trazer a realidade de que eles realmente viveram aquele jogo e estão jogando. Então, é um processo diferente. A gente não está inventando coisa no jogo. A gente precisa do material do jogo para ir pensar o Rigby e o Mordecai. Então, a gente cria em cima dessa base e, depois disso, a gente grava o nosso áudio guia para ver se o timing está legal, se as piadas estão caindo no lugar certo, se precisa de mais alguma coisa. E aí, a gente grava a voz original do Charles Emanuel e do Sérgio Stern, que, na verdade, é o momento mais legal dos Tuntubers é quando a gente vai para a sessão de áudio e eles trazem a interpretação, o personagem e, às vezes, surge coisa nova ali, ideias novas que a gente volta e pega alguma coisa no jogo para poder colocar. É um processo muito legal, colaborativo, muito bacana e a gente adapta ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está já adaptando para o espanhol, porque o Tuntuber sobe no Brasil e na América Latina ao mesmo tempo, o mesmo episódio. Então, a gente faz paralelamente o episódio para a América Latina toda. E aí, uma das coisas que a gente aprendeu, na verdade, é não joga nada seu fora. O que eu quero dizer com isso? Criação é referência e as suas referências fazem o que você é. Então, o que você está tentando criar, o que você está tentando fazer é único, porque só você tem as referências que você tem. Só você tem essas experiências únicas e essas referências únicas misturadas. Então, não joga nada disso fora. Eu sempre escutei muito assim, de, ah, puta, eu não conseguia focar, porque eu gosto, eu gosto de foto, mas eu também gosto de filme, mas eu também gosto de escrever, mas eu também gosto de desenhar. E aí, pô, você nunca sente que você fica realmente bom numa coisa só, porque você faz muita coisa ao mesmo tempo. Mas é graças a todas essas referências e essas coisas que eu tenho que hoje eu conecto alguns pontos que eu não conectaria se eu não tivesse todos esses interesses. Então, ah, você tem muitos interesses? Sim, continua, não se preocupa, porque um dia lá na frente eles vão conectar. Então, não joga nada de você fora. Outra coisa também que a gente aprendeu com o Tuntubers é respeitar o seu próprio processo. Descobre qual é o seu processo e como funciona. O Tuntubers, a gente começou assim, o primeiro episódio a gente fez dessa maneira como era esse formato. O segundo episódio a gente tentou primeiro fazer um roteiro e depois fazer o episódio. Não deu certo. A gente tentou fazer a formulazinha do jeito que tinha que ser e não funcionou. Por quê? Porque a gente não estava respeitando o processo certo para aquela propriedade. A gente também tem o nosso próprio processo que funciona para a gente. Eu, por exemplo, o meu processo é totalmente quebrado. Eu já tentei entrar na caixinha de ah, você faz assim, depois isso, depois isso. Eu não consigo. O meu processo é que nem o meu pensamento. é totalmente quebrado. Então, eu preciso, eu escrevo uma coisa num papel de um projeto, escrevo outro em outro, depois eu tenho que achar onde é que está. Mas é como funciona para mim. Se eu tento fazer com uma fórmula de outra pessoa, eu travo, eu tenho bloqueio. Então, não se joga fora. Respeita quem você é e respeita as suas referências e tenham muitos interesses porque só vai somar lá na frente. aí você acha, pô, ah, é só um gameplay. Não, não é. Na verdade, a gente tem várias coisas e várias estratégias por trás do Tuntubers, não só do episódio da criação e do storytelling, mas também da nossa estratégia de programação. Então, no YouTube, a gente tem uma estratégia de programação. A gente coloca sábado sim, sábado não entra porque a gente só consegue produzir uma quantidade ali por mês por causa da capacidade da equipe. mas a gente mantém, a gente mantém os episódios dentro da mesma duração porque aí a galera já está meio que acostumada com aquele pacing. A gente sempre estreia ao meio-dia porque aí todo mundo já está acostumado que aquele dia tem Tuntubers, meio-dia, todo mundo volta. Então, a gente tem um pico no canal do YouTube porque a gente está subindo constantemente no mesmo horário. Isso é super importante para o YouTube e para o algoritmo dele. A gente solta teasers nas nossas redes sociais para a galera lembrar que naquele sábado tem Tuntubers. E a gente, alguns dos títulos, a gente sempre procura os títulos que têm relevância naquele ano que estão trending que a galera está pedindo e também com algumas datas especiais. Então, de repente, tem um jogo aí é Páscoa e tem algum jogo que a gente possa fazer uma coisa legal para Páscoa, a gente tenta encaixar. Então, a gente tenta usar o calendário da vida da nossa audiência para dentro do gameplay. A gente fez um episódio de Dia dos Namorados, por exemplo, de Rocket League que era a galera lá do Apenas Um Show esquecendo das namoradas, na verdade, jogando Rocket League era Dia dos Namorados. Então, a gente tenta fazer isso. A gente também agora, Tuntubers está na TV, então, a gente tem também uma estratégia para a TV. A primeira exibição de Tuntubers, na verdade, foi o que a gente chama de, o nome oficial é Burst Week, mas a gente chama de Surra de Tuntubers, então, que a gente coloca vários episódios de Tuntubers na sequência. Deu super certo essa estratégia de colocar Tuntubers num chunk de programação, dar um up nele e aí depois ir passando ele aos poucos na audiência, na TV, enquanto a gente mantém no YouTube. Então, a gente fez para esse primeiro teste na TV, a gente fez uma parceria com a Blizzard, foi super legal, a gente criou um gameplay para eles e eles deram uns códigos especiais para a gente distribuir para a galera que estava assistindo do Tuntubers. E, desde então, a gente repete essa fórmula. A cada alguns meses a gente lança uma sequência de episódios do Tuntubers na TV, a gente dá uma adaptada neles, a gente pega algumas coisas que estão no episódio do YouTube e a gente tira e traz mais para o universo do Cartoon, mas a gente faz isso e está dando super certo. Na verdade, o Tuntubers foi o quarto programa do Cartoon mais assistido em 2017 na televisão. Então, opa, desculpa. E aí, na verdade, uma coisa também que a gente faz muito é a gente considera que a audiência é separada. Quem está assistindo na TV não necessariamente está no nosso YouTube e vice-versa. Então, o que a gente faz é, quando a gente termina o episódio de Tuntubers na TV, a gente coloca um promozinho no final do episódio levando a galera para o YouTube. O próprio Rigby Mordecai falando, você gostou do nosso gameplay? lá no YouTube tem mais. E a gente consegue ver nos números que quando termina o Tuntubers na TV, o nosso YouTube sobe, dá um pique de audiência no nosso YouTube porque está todo mundo que não conhecia o Tuntubers indo lá conhecer. E no YouTube a gente faz a mesma coisa. Quando a gente vai ter alguma semana de intensivão de Tuntubers no canal, a gente coloca o Rigby Mordecai fazendo jabá no meio do gameplay falando de galera vai ter Tuntubers vai lá e vendendo o peixe deles no gameplay para a galera lembrar que vai ter Tuntubers na TV ali perto daquele vídeo que eles estão assistindo. E também uma coisa super importante são as parcerias que a gente tem e que a gente criou para essa série. Então assim a gente trouxe youtubers super legais a gente fez parceria com o Tazercraft a gente fez episódio com eles um episódio de esconde-esconde a gente fez um episódio super legal com a Animalu quem não conhece a Animalu é muito legal ela é uma youtuber animada e foi muito legal esse episódio foi maravilhoso a Blizzard é um grande parceiro nosso então sem eles na verdade a gente não teria como também crescer o Tuntubers e fazer ele chegar onde ele está. E aí mais uma lição que o Tuntubers ensinou para a gente que é a vida é oficialmente uma partida de Overwatch alguém joga aqui Overwatch galera sabe é um jogo de equipe então assim a equipe mais balanceada ganha então não é aquele jogo que se você é egoísta vai lá e você joga só com o herói que você gosta não você tem que olhar para a equipe e ver o que está faltando naquela equipe e aí balancear a equipe e as suas chances são maiores o Tuntubers ensinou isso para a gente que ninguém faz nada sozinho então não tenha medo de trazer para o seu projeto e chamar para a sua equipe pessoas que são melhores do que você que não tem algo que você não tem porque você vai aprender com essa pessoa essa pessoa vai aprender com você vocês vão se alimentar uma da outra e quem vai ganhar o projeto então não tenha medo de na verdade olhar para quem está trabalhando com você e trazer justamente quem é muito diferente porque esse balanço na verdade quem vai se beneficiar é o projeto que você está tentando tirar do papel e assim números porque no final do dia a gente trabalha para um canal de televisão então essa parte toda criativa que a gente ama para eles é tipo ok mas enquanto não estiver dando resultado ou se eles não verem um potencial aí para eles não interessa muito e na verdade Tuntubers a gente provou que tem muitos upsides assim a parte estratégica do business de Tuntubers ele foi o nosso ticket para o universo dos gameplays então um canal de animação que na verdade conseguiu entrar para o mundo dos gameplays a gente é a primeira marca a investir num formato desses abriu novas possibilidades de negócio assim muito grandes para a gente com grandes players do mundo do game em Blizzard SEGA e tudo mais e trouxe influenciadores engajamento e estendeu a vida do apenas um show então a série acabou mas o Tuntubers mantém essa série viva a gente fez o nosso primeiro live e na verdade a gente já atingiu quase meio milhão de pessoas em uma hora então foi super legal assim foi a gente trouxe os atores de voz a gente fez lá uma fez um roteirinho ali jogando enquanto jogava ao vivo foi super legal Tuntubers ele já foi assistido por mais de 21 milhão de pessoas na América Latina na TV e por 8 milhões só no Brasil e foi o quarto programa mais assistido do ano passado então está dando super certo na TV e está dando super certo no YouTube e na verdade está dando certo porque a gente soube escutar não como resposta e a gente soube trabalhar em cima daquele feedback então quando você o que a gente aprendeu é que não escutar não escutar não como resposta não é continuar insistindo no erro é na verdade saber escutar o que não está dando certo saber o feedback das outras pessoas e colocar no projeto e mudar e fazer um reroute e aí tentar de novo e a gente aprendeu muito isso com Tuntubers e aí uma coisa muito legal tipo aquele projeto que começou como um projeto demorou para a gente sacar que era série demorou para sentir como série na verdade que não tinha dinheiro que o vice-presidente não confiava trouxe um deal de 5 milhões de reais para o Cartoon Network e para a Turner esse ano com a Dell porque a gente descobriu que na verdade no target da Dell a gente tem mais alcance no eSports do que a galera de eSports do que o próprio eGames do que ESPN então a gente está ganhando deles na casa deles e a gente trouxe Dell para o Cartoon Network um patrocínio graças a isso então aquele projeto que começou sem nada agora está trazendo dinheiro na verdade e aí o que um último ensinamento uma última coisa que a gente aprendeu é que realmente são os side projects que mudam a sua vida o Tuntubers era totalmente um side project nosso era um side project do canal não tinha verba era o que a gente fazia quando dava tempo e a gente aprendeu a a como trabalhar acreditou o suficiente para fazer ele sair do papel não se não a gente não sentia ele como série na verdade no começo ele era esse sonho que a gente queria realizar mas a gente pensava era no dia a dia mesmo era fazer cada episódio o melhor episódio que a gente podia fazer era fazer cada coisa da melhor maneira que a gente podia fazer a gente não estava preocupado com o que ia dar lá na frente a gente estava preocupado com aquela tarefa que estava ali naquele momento e eu acho que é por isso que deu no que deu porque a gente colocou todo o esforço realmente no dia a dia na execução e em atrás no trabalho duro mesmo e não só no todo que está lá na frente então acredita no side projects porque são os que vão mudar a sua vida tem a parte que a gente faz no nosso dia a dia para ganhar o nosso ganhar pão pagar os nossos boletos ali mas os side projects realmente eles podem sair do papel e virar algo muito legal e aí lógico a gente vai fazer um jabazinho sempre quem é gamer ou não aqui para ir lá no nosso canal tem um episódio novo hoje que acabou de subir é sábado sim sábado não a gente vai ter mais uma semana de Tuntubers mais novos episódios no canal em junho a gente está preparando mais um intensivão de Tuntubers e é isso e como eu nunca sei muito como terminar as coisas eu vou deixar vocês com 10 minutos de gente misturando tinta para a gente relaxar um pouco é super relaxante gente é uma delícia vocês não conseguem parar de assistir eu roubei do YouTube e como a gente sempre faz as coisas e quem quiser fazer alguma pergunta a gente pode abrir para perguntas ou se não a gente pode só ficar assistindo esse vídeo relaxante assim antes de ir embora é isso obrigada obrigada oi oi boa tarde boa tarde tudo bem é muito único que vocês fizeram trabalho muito bonito de verdade e eu queria saber como a sede mundial ficou sabendo se influenciou se eles vão reproduzir esse modelo e quais são as suas perspectivas agora para o Tuntubers assim então o Tuntubers a gente está tentando dividir uns assets com a galera da Europa a galera da Europa quer muito fazer Tuntubers passar lá o que a gente ainda não rolou só porque a gente usa muita coisa viral da internet que é muito local então esse processo de para eles entenderem como liberar direitos com o que dá para eles usarem está meio que lento demais mas a Europa quer usar Tuntubers e testar lá o Rob Sorcher o cabeça do estúdio do cartão nos Estados Unidos ele assistiu Tuntubers ele gosta ele gostaria muito de colocar nos Estados Unidos também o problema para ele lá é que o que é muito barato para a gente aqui que é o talento de voz a parte de gravação de voz para ele é muito caro porque é o criador da série são atores que são conhecidos então ele ainda não descobriu como fazer isso acontecer porque as vozes em inglês seriam muito caras para ele mas ele também gostou muito e assim no começo para te falar a verdade eu acho que a gente fez Tuntubers porque eles não imaginaram que ia virar o que virou por isso que eles deixaram a gente fazer sabe e aí agora que eles já autorizaram eles tem que deixar e a gente pode continuar mas sim existe a perspectiva e para a gente aqui a nossa perspectiva em setembro a gente vai lançar a nossa primeira e-league então a gente vai fazer um Tuntubers League em que a gente está em parceria com a Blizzard a gente vai trazer vários gamers todos os maiores para jogar com o Rigby com o Mordecai a gente vai ter vai ter um evento ao vivo então a gente vai ter a evolução do Tuntubers vai ser a Liga e a gente está na verdade indo atrás de desenvolver um jogo também a gente vai tentando ver o que que então a evolução e a série vai continuar no Youtube e na TV mas fora a gente já está falando de licenciamento da Liga e de um jogo Oi boa tarde eu queria saber se há algum alinhamento estético com outros projetos do Cartoon como uma outra semana no Cartoon que tem algumas coisas que assim algumas ideias são muito parecidas se tem algum alinhamento estético com os projetos sim o Outra Semana no Cartoon foi o nosso primeiro digital original que a gente chama que são os originais que a gente faz para o Youtube então Outra Semana no Cartoon foi o que iniciou tudo isso então o Tuntubers nasceu o Tuntubers ele não nasceu muito inspirado na Outra Semana no Cartoon mas a gente foi aprendendo com umas coisas umas piadas e umas coisas que Outra Semana no Cartoon fazia e a gente pô como que isso pode ser também executado no Tuntubers então a gente sim a gente olha a gente trabalha muito com o nosso próprio portfólio e a gente vê o que que a gente pode usar e alinhar a gente alinha estratégias de programação então por exemplo no dia das bruxas no Halloween vai ter um especial de vilanesco que é o nosso novo original digital original e a gente vai fazer um especial de Tuntubers com os personagens do vilanesco a gente acabou de fazer um mashup com Outra Semana no Cartoon então a gente fez um episódio do Tuntubers jogando com a voz da Outra Semana no Cartoon e ele ficou analisando o que eles estavam fazendo no jogo então a gente tenta sempre alinhar e meio que promover assim a gente promove também outras propriedades do Cartoon usando uma propriedade que está dando certo para isso meu nome é Robson eu sou desenvolvedor de jogos aqui do estádio e eu queria saber com relação ao Tuntubers se vocês já fizeram se vocês pretendem fazer se existe essa ideia ou se vocês nem pensaram nisso de trabalhar também com jogos desenvolvidos localmente aqui no Brasil e uma outra coisa também que eu queria perguntar é como fica a abertura do pessoal do Cartoon para que os desenvolvedores cheguem a vocês não só de jogos como também pessoal de animação porque por exemplo o meu estúdio é a Demerara Games e a gente está desenvolvendo no momento um projeto que chama Resonance The Lost Score e esse é um jogo que a gente está com um modelo de fazer o jogo mais uma websérie animada para poder agregar um trazer a audiência para o outro e aí eu queria saber como é que fica o pessoal do Cartoon se é receptivo para isso se existe uma forma de a gente entrar em contato como é que é isso daí não super a gente tem na verdade uma equipe digital e uma equipe de jogos a gente trabalha muito com desenvolvedores indies e independentes até mesmo porque a gente não tem uma verba muito grande para jogos porque a nossa coisa é animação para o Tuntubers a gente tem sim é que o calendário é tão apertado porque a gente só consegue lançar dois por mês que a gente às vezes tem que priorizar o que a galera está pedindo mas a gente tem sim uma das ideias é a gente conseguir fazer meio que uma game jam patrocinada por Tuntubers e aí o jogo campeão na verdade a gente faz um gameplay um episódio com o jogo então a gente está trabalhando na possibilidade de fazer uma game jam e a gente tem sim muita abertura se você quiser no final da palestra você me dá seu contato eu entrego para a galera do nosso departamento digital opa oi eu queria saber se além do Rigby do Mordecai vocês pretendem fazer Tuntubers com outros personagens do cartoon por exemplo Steven os ursos eles também tem esse viés meio gamer interessante que poderia ficar legal sim e somar digamos assim a gente tem a gente tinha uma ideia de um dia trazer sei lá personagens convidados então por exemplo fazer um episódio com o irmão do Jorel por exemplo trazer ele para jogar ainda mais que o irmão do Jorel tadinho ele é todo daquele jeitinho dele assim a gente é pensado num episódio que na verdade ele fica lá querendo jogar ninguém deixa e quando ele pega ele detona joga bem para caramba uma das coisas que a gente ainda está debatendo é essa coisa de misturar mais ainda esses universos então agora de repente a gente está falando de uma propriedade apenas um show trazendo personagens que realmente estão super fora do universo deles então a gente está debatendo se isso vai na verdade agregar ou se vai machucar a parte de storytelling da série mas um trabalho que a gente está fazendo é de desenvolver o que seria o tutubers para outros personagens dentro e explorando outros temas então a gente está na verdade com um projeto para o Steven no universo e a peridote para o canal do Steven que não é necessariamente de gameplay mas tem a ver com o Steven e a peridote então a gente está desenvolvendo esse formato para eles a gente está tentando o que a gente fez com o tutubers meio que encontrar para os outros personagens aquela coisa que eu falei da Amazon sabe se você gosta disso você provavelmente vai gostar disso também então a gente está assim explorando formatos e trazer outros personagens para fazer essa coisa de uma série no YouTube conectar com a galera conversar e comunicar com a gente através deles mas está só em desenvolvimento a nossa equipe ainda é muito pequena então a gente tem uma capacidade de criação e produção limitada por enquanto mas a gente está assim explorando isso Oi então é é quase o segmento da pergunta dele tem muitos tem muitos segmentos antigos do Cartoon Network que o público tem muita saudade tipo o Tsunami essas coisas assim e eu vi que vocês mexeram com o Dragon Ball essas coisas assim que poderiam linkar mexer com esse negócio da nostalgia do pessoal que já assiste há muito tempo sim vocês têm interesse em mexer nisso aí a gente tem o próximo episódio de Toontubers na verdade é um episódio de arcade games então a gente vai jogar só jogos bem das antigas mesmo tipo Golden Axe sabe bem legal assim Streets of Rage a gente vai ser um mashup um episódio de mashup então a gente tem é a mesma coisa o mesmo problema de né a gente tem um calendário limitado por causa da quantidade de jogos e coisas que a gente tem que fazer para manter a propriedade então a gente adoraria assim na verdade o nosso sonho é conseguir colocar a nossa produção numa velocidade que a gente pudesse ter Toontubers semanal e aí abrir a possibilidade da gente fazer coisas maiores então por exemplo ter um braço de Toontubers que é só jogos das antigas com as propriedades mais antigas e tudo mais mas a gente está a gente está tem sempre isso em mente principalmente para nossas redes sociais e para o YouTube aos poucos a gente está tentando trazer essas essas propriedades esse mês agora de abril é aniversário do Cartoon a gente está fazendo 25 anos e na verdade na nossa programação a partir da meia-noite das 11 da noite a gente está passando todas as propriedades antigas então se vocês ligarem no canal a partir das 11 meia-noite durante o mês de abril são só o Cartoon das Antigas que está rolando para celebrar os nossos 25 anos Oi boa tarde só uma pergunta um pouquinho mais técnica nesse caso deu para ter uma ideia mais ou menos do tempo que vocês estão levando então desde a própria produção até a pós-produção dos Tuntubers porque vocês são duas vezes por mês vocês estão saindo então tirei por base que são uns 15 dias pode ser mais que isso que às vezes a pré-produção começa antes mas eu queria saber mesmo com que equipe efetivamente vocês estão trabalhando hoje qual é o tamanho da equipe quantas pessoas então assim o Tuntubers ele leva ele chega quase até umas 3 semanas e a gente intercala enquanto um episódio está sendo produzido o outro já está em alguma etapa agora a gente está com uma equipe dentro do Cartoon a gente está com duas pessoas escrevendo eu e o Ricardo Godoy que é o nosso principal roteirista de Tuntubers antes a gente tinha 3 a gente estava com 3 pessoas eu escrevendo a criadora a Camila que co-criou comigo o Tuntubers mas agora ela já não está mais com a gente e o Ricardo agora a gente está com duas pessoas então está bem apertado está bem complicado na produtora a gente tem dois editores e dois motions que fazem todos os motions e a gente tem uma coordenadora de pós que coordena toda a comunicação mas a gente já chegou a fazer o Tuntubers completo com 3 pessoas então no começo nos primeiros 7 episódios que a gente não tinha verba não tinha nada era eu a Camila e o Ricardo escrevendo e editando os episódios fazendo um pouquinho de motion ali e mandando para o áudio então a gente já chegou a executar com 3 obrigada obrigada fechou? obrigada galera eu vou repetir uma coisa só posso tirar uma selfie com vocês com todo mundo fazendo o? ae peraí 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 que eu não sou boa nessa coisa todo mundo levanta e faz valeu galera brigadão viu obrigado obrigado Obrigado.